Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre linfomas. Bom, o que são linfomas? Primeira coisa, linfomas, vem de linfóide, são neoplasias que têm origem no tecido linfóide, certo? Todos os linfomas são malignos, não existe linfoma benigno. Primeiramente, eu queria fazer um diferencial aqui entre leucemia e linfoma. Por quê? Às vezes a gente fica pensando qual é a diferença. Mas o que acontece? A leucemia, a origem da lesão ocorre lá na medula óssea. Então, existe um comprometimento de medula e de sangue periférico. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Medula, osso e um monte de célula linfóide aqui proliferada. O linfoma, ao contrário, ele costuma comprometer mais linfonodos ou algum tecido extra-nodal, como o trato gastrointestinal, sistema nervoso, certo? Mas ele também pode comprometer medula. Bom, mas a gente sabe, então, que os dois vão ter células linfóides. Mas tem essa diferenciação entre eles. Então, todos são malignos. A gente sabe que existe um aumento dos linfonodos. A gente sabe que a maioria dos linfomas tem origem em células B, mas também podem ter origem em células T ou natural killer. maioria na B e maioria no centro germinativo, certo? Como é que a gente vai fazer, então? Porque a gente sabe que existem dois grandes grupos de linfoma. O linfoma não Hodgkin, que é o mais frequente, né? E o linfoma de Hodgkin, certo? Bom, o linfoma de Hodgkin, ele recebeu esse nome, ele tem uma célula característica, que é em olho de coruja, ou Hedsteinberg, certo? Mas, assim, quando a gente faz um diagnóstico, a gente precisa em diagnósticos de linfoma da clínica, mesmo que sejam semelhantes entre linfoma e leucemias, que é febre, calafrio, sudorese noturna, perda de peso, também são sintomas que a gente vê na tuberculose. Então, assim, a gente precisa ter a clínica, precisa ter a morfologia, mas muito importante é o imunofenótipo e a biologia molecular. Tá? É a principal forma de se fazer diagnóstico diferencial. Então, a gente tem essa transformação maligna de um único linfócito, portanto, linfomas também são monoclonais. Tá? A gente tem o dano do DNA, tem a transformação, tem aquele crescimento descontrolado. E ele pode também envolver a medula. Aí, a gente tem esse quadrinho que mostra algumas diferenças entre linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, por exemplo, ele costuma comprometer linfonodos e ele tem o que se diz um crescimento previsível, porque ele vai se disseminar de forma contígua nas cadeias de linfonodos. O não Hodgkin, não. Ele compromete vários linfonodos periféricos e sem essa, como é que eu vou dizer, essa contiguidade. Tá? Ele não é ordenado. Os linfonodos mesentéricos e anel de Valdair raramente são comprometidos no Hodgkin e comumente no não Hodgkin. O não Hodgkin, ele costuma ter esse comprometimento extra-nodal com mais frequência. E no Hodgkin é incomum. A gente sabe também, pessoal, antes de ver o diagnóstico, que o linfoma, ele também vai produzir uma alteração na imunidade do paciente. E o paciente pode acabar a vir desenvolver algumas infecções. Ao mesmo tempo, pacientes que têm imunodeficiências ou herdadas ou adquiridas, eles têm também uma associação maior para o desenvolvimento de linfomas. E infecção viral também, pelo Epstein-Barr vírus, é um tipo de infecção que costuma aparecer nos pacientes. Então, assim, quando vai se fazer um diagnóstico de linfoma, bom, vocês têm lá um linfonodo cervical ou axilar imenso, geralmente não dói, vocês vão ou retirar o linfonodo ou fazer uma punção biópsia ou uma punção aspirativa para a citologia. A biópsia de medula óssea é feita para se estadiar. E na lâmina em que se fez biópsia, a gente tem condições de fazer marcadores imunistoquímicos para fazer uma classificação e também para utilizar esse material para a biologia molecular. Então, o diagnóstico hoje em dia de linfoma não é feito só na lâmina de hematoxilina e ozina. São necessários marcadores imunistoquímicos e biologia molecular. Ainda se usa também tomografia, claro, tem que ver todo o envolvimento, certo? Exames de laboratório, a gente costuma ver, porque existem alterações no hemograma, às vezes linfocitose, existem alterações de gama globulina. Então, se faz uma série de exames, logicamente. E quando a gente pensa em linfoma, a gente também tem que pensar em outras doenças que de repente produzem esse aumento de linfonodos. Existem infecções, como o HIV, por exemplo, ele produz uma linfadenite do HIV, bem significativa. Mononucleose infecciosa acomete linfonodos, linfonodos cervicais, subaclaviculares, o baço aumenta. Tuberculose também, a gente pode ter um linfonodo lá, subaclavicular, assim como fungos, mas a gente pode fazer biópsia e através de colorações especiais, a gente ter um diagnóstico diferencial mais preciso, tá? Tem metástases que também acometem linfonodos e a gente tem que afastar. Bom, o primeiro tipo de linfoma vai ser o linfoma não rótico e os seus subtítulos. Esses são os mais frequentes, então a gente vai falar deles primeiro. Existe uma entidade que a gente chama de linfoma de pequenos linfócitos, os linfócitos são pequenos, barra leucemia linfocítica crônica. É um distúrbio que eles são idênticos. Então, não tem como definir se é só leucemia, só linfoma, certo? Muitas vezes dá pra diferenciar pela extensão do comprometimento. Se tem mais comprometimento de sangue periférico, tende a se pensar em leucemia, tá? E se sabe que esse tipo de leucemia também é a mais frequente nos adultos, muito mais do que o linfoma, tá? Eles promovem uma desregulação do sistema imune e a gente pode ter alto anticorpos. esse tipo de linfoma, ele vai expressar o BCL2. O BCL2 é uma proteína que inibe a apoptose. Então, vai inibir a apoptose. E essa desregulação do sistema imune se dá por mecanismos que a gente não sabe muito bem. Mas se sabe que esse acúmulo dessas células, desses pequenos linfócitos, eles vão atrapalhar um pouco a função das células B. E a hipogamoglobulinemia, digamos assim, uma fração de pacientes, mais ou menos 15%, desenvolve anticorpo contra o próprio eritrócito. aquilo que a gente falou, certo? E aí o paciente acaba fazendo anemia, neutropenia, trombocipenia, o que vai predispor o paciente a também, né, junto com a falha do sistema imune, a adquirir algum tipo de infecção. Bom, então, morfologia. Morfologia é importante. A gente tem linfócitos bem pequenos, bem redondinhos, tá? E eles estão em divisão, lógico. O núcleo também é redondo, também é escuro, quase não se vê citoplasma, mas tem mitose. Tem mitose, tá? Tem um centro de proliferação. A medula, o baço e o fígado também podem estar comprometidos nesse tipo de linfoma. A gente pode identificar ainda linfocitose, né, no sangue periférico, quando se faz exame de sangue. E essas células fantasmas, o que que são? É quando se faz um esfregaço periférico, né, e a célula se rompe tumorais. E fica um borrão, assim, como se fosse uma célula fantástica. Isso não, né? Tá? É o que a gente sempre costuma dizer. Célula tumoral que se rompeu e só se vê borrão. O imunofenótipo, então, além de expressar o BCL2, também tem o CD19, CD20, CD23 e CD5. E todos esses a gente pode fazer na imunistoquímica. Muitas vezes, o paciente não tem sintomas clássicos. Ou então, ele vai ter só sintoma aqueles inespecíficos que podem aparecer em outras condições. Certo? Os leucócitos podem estar alterados. A gente tem essa hipogama-globulinemia. E pode ter também anemia hemolítica autoimune. trombocitopenia é quando a gente tem uma diminuição grande de plaquetas, né? Que o paciente pode, inclusive, fazer aquelas petequias. A sobrevida média é de 4 a 5 anos. E ele pode se transformar, pode se transformar em linfoma do tipo mais agressivo que ele. Então, vocês têm aqui a figura do linfoma de pequenos linfócitos. A gente diz que existe um apagamento arquitetural. Por quê? Porque no linfonodo, a gente tem o centro germinativo, a gente tem linfócitos, a gente tem vasos, às vezes tem estiócitos, né? E aqui não. É tudo linfócito e linfócito pequenininho. Aqui a gente está olhando em pequeno aumento. E à direita minha, à esquerda do slide, a gente tem um grande aumento. Onde os linfócitos, eles são pequenininhos, como vocês veem, redondos, um núcleo redondo. E a gente pode ter um pró-linfócito, que é uma célula maior, essa aqui que está na flecha, que tem um núcleo mais centralizado. Então, pode ter pró-linfócito, mas a maioria são esses linfócitos redondinhos, pequenininhos, vários, porque eles proliferam, e eventualmente o pró-linfócito. Que vai aparecer para nós aí. Tá bem? Então esse é o linfoma de pequenos linfócitos, barra leucemia linfocítica crônica. Depois a gente vai ter o linfoma folicular, e aí vem uma coisa que também é complicada, porque aí a gente vai ter folículo. Eles são bastante comuns também, em adultos, certo? Ele ocorre menos na população asiática, mais nos Estados Unidos. Também expressam BCL2. E também, sei lá, 80% ou mais, eles têm uma translocação do cromossoma 14-18. Certo? Mas é importante fazer sequenciamento genético e tudo. Existe, por exemplo, na morfologia, um apagamento de linfócitos e um aspecto mais nodular, que lembra folículo. E lembram células B com o centro folicular. Esse é uma proliferação mais nodular, digamos. E as células são bem parecidas com as células B. Bom, elas estão aumentadas em relação ao linfócito, a gente vai ver depois a figura, com o núcleo clivado. O nucleolo é indistinto e pode ter uma célula maior, com mitoses, que são células que estão sofrendo apoptose. Certo? E células necróticas. Então, aqui, a gente vai ver... Deixa eu passar o outro. Eu não botei ali. Bom, a gente sabe que esses pacientes, eles também vão expressar o CD19, CD20 e CD10, mas ele também expressa o BCL6. eles vão ocorrer principalmente em adultos acima de 50 anos. E o homem e mulher é a mesma proporção, ele é mais raro antes dos 20 anos de acontecer, e vai se manifestar como uma linfadenopatia generalizada e indolor. Quase sempre existe comprometimento da medula e não tem o comprometimento de vísceras. A evolução clínica dele é longa, tá? De sete, de nove anos, mas, apesar de ter essa sobrevida longa, ele não é curável, tá? Sete, nove anos, e aqui o BCL2, quando começa a aumentar, ele vai diminuir o efeito do quimioterápico, né? Ele estimula apoptose. Quase 40% dos linfomas foliculares, eles acabam progredindo para o linfoma difuso de grandes células, que é um linfoma um pouco pior, digamos. Então, aqui vocês veem esses nódulos pequenininhos no baço, são vários nódulos brancos, tá? Que representam o linfoma folicular na macroscopia. E quando a gente tem a microscopia, olha o que a gente falava do que vai lembrar muito um folículo, né? A gente tem esses nódulos aqui e que, assim, numa olhada um pouco rápida, a gente pode até pensar que é um centro germinativo, mas não é, tá? A gente tem praticamente todo o linfonório, quando se olha no aumento maior, o que que a gente tem? A gente tem células linfóides pequenas, tá? Que são os centrócitos e que se misturam com células maiores, que são os centroblastos. Então, tem células menores e células maiores. Nesse tipo de linfoma, quando se bota num grande aumento. dentro dos linfomas de rótulo. E aí a gente tem, enfim, finalmente, o nosso linfoma difuso de grandes células B, tá? O linfoma difuso de grandes células B é o tipo mais comum de linfoma no adulto, tá? 50% é esse tipo. E eles têm aquele fenótipo B, ele tem um crescimento bem agressivo. Bem agressivo mesmo, tá? Eles podem ter rearranjos do BCL6. 30% tem a translocação do 14-18, que envolve o BCL2. E ele tem células grandes. Essas células grandes, a gente compara, sabe? Com o diâmetro do linfócito. Então, aí a gente acha um linfócito normal e olha, a célula do linfoma, de grandes células, ele tem o tamanho de 3 a 4 vezes mais. É uma forma de dar uma olhadinha e tal. Ele pode ter um núcleo redondo, multilobulado, enfim, pode ter dois nucleolos. Pode ser completamente anaplásico, né? Anaplasia é indiferenciação, né? E ele tem células gigantes, mas não são as células do olho de coruja, tá? Não são. Elas lembram os centroblastos, que a gente viu no anterior, e tem as que lembram imunoblastos. Outra coisa, o imunofenótipo está mais pra frente, mas já falando, ele também expressa CD19, CD20, CD10, BCL2. BCL2, a gente viu que o BCL6 também é expresso. Mas esse linfoma, ele tem uma associação bem, como é que eu vou dizer, bem próxima com o Epstein-Barr-Virus. E eles surgem com muita frequência em pacientes que têm imunodeficiência adquirida, AIDS, ou outro tipo de imunossupressão, como em pacientes transplantados, ou em idoso, né? O idoso, ele diminui também a sua, como é que eu vou dizer, a sua imunidade, e isso vai favorecer com que aconteça esse tipo de linfoma, tá? Existe também o herpes vírus do sarcoma de cáposi, que é o HHV8, tá? E que pode dar um linfoma também de grandes células, na pleura, no pericárdio ou no peritona. Esses linfomas, eles podem estar lá, o bichinho está latente, né? Mas também é uma outra associação. Os mediastinais, certo? Do mediastino, eles costumam ocorrer mais em mulher, jovem, tá? E esse tem tendência a se disseminar pra vísceras do abdome, pro sistema nervoso central. A idade média, pessoal, é 60 anos, que tá aí. Na infância, ele é bem mais raro. Vai ser em torno de 15% dos pacientes. Mas ele tem uma massa que cresce muito rápido. É uma característica, ele é muito agressivo. Certo? A apresentação extra-nodal também é comum, como a gente viu em trato gastrointestinal, em sistema nervoso, enfim. Pode acontecer. E se não for tratado, ele rapidamente vai matar o indivíduo. Então, esses pacientes, eles vão receber, tá? Uma combinação lá de quimioterapia e monoterapia é anti-CD20, pros que expressam. E podem alcançar remissão ali, ó, 60% a 80%. E ficar até livre da doença, tá? E outros acabam tendo que fazer, inclusive, transplante de medula óssea. Aqui vocês estão vendo, ó. A gente tem um linfoma difuso de grandes células no braço. Ele fica assim, branco. O linfoma, ele tem, a gente diz que ele parece uma carne de peixe, né? É branco, mas é meio molengão. E aqui a gente tem o que a gente estava falando. A gente tem células com núcleos grandes, por exemplo. Pode ter dois núcleos, pode ter célula gigante. A gente tem núcleo preeminente. A gente tem célula também em mitose. Mas elas são, de qualquer maneira, mesmo as células menores que a grande, elas vão ter de três a quatro vezes o tamanho do nosso linfócito normal. Bom, aí, pessoal, vem um outro tipo de linfoma. Vocês viram que a gente tem muitos linfomas, né? Ainda dentro dos não-Rodg. Depois a gente faz o intervalo e vai pro Rodg. Então, o linfoma de célula do manto, ele também tem células semelhantes à célula B da zona do manto, do folículo, né? Naquela zona onde tem folículo linfóide normal, que não é o centro germinativo, tá? E ele representa 4% de todos os linfomas. Não é muito, não é o mais frequente. E acomete, principalmente, homens com idade maior, assim, de 50 anos. Ele acomete linfonodo de uma maneira mais difusa, mais modular. As células, elas são um pouco maiores para os linfócitos. Pode ter nucleolo, pode ter citoplasma escasso. A medula óssea também está afetada, na maior parte das vezes. E o comprometimento do sangue periférico também pode acontecer. Às vezes, acomete trato gastrointestinal, como eu coloquei aqui, né? Os nódulos mucosos focais, causando tipo, como vocês dizem, como se fosse uma polipose, né? Linfomatoide, como se formassem pólipos na sua mucosa, tá? Que é o linfoma das células do manto. Eles expressam IgM, IgD, CD19, CD20, CD5 também, tá? Assim como ele expressa ainda a ciclina de um. O paciente vai ter de sintomas, deixa eu ver aqui, o mesmo sintoma. Fadiga, linfadenopatia, todas essas coisas que a gente tem. A sobrevida dele, ele não é tão agressivo. A gente diz que ele é moderadamente agressivo, mas é incurável. E a sobrevida média vai ser de 3 a 5 anos, tá? Ele não é curável. E aqui, nós temos, então, o nosso linfoma de células do manto. A gente tem um linfoma em torno de um centro, aqui tá um centro de eliminativo atrófico, e aqui as células, né? Os linfócitos. E aqui as pequenas células linfóides que a gente vê. Pode ter também núcleos. Mas como eu disse pra vocês, a gente pode ter uma dificuldade de diagnóstico diferencial com o linfocítico crônico, que também tem pequenos linfócitos. Então, a imunohistoquímica, ela acaba sendo bem importante pra esse diagnóstico diferencial. Tá? Ainda. Vamos lá. Dentro dos não Hodgkin, a gente tem o de Burkett. Eu gosto desse nome. Diz que ele é endêmico lá na África, e esporádico em outras regiões. Tá? Ele tá muito associado, esse linfoma, com a translocação do gen MIC, no cromossoma B. Certo? Então, existe uma fusão do MIC com o IgG. Essa é um tipo de translocação bem importante. A gente sabe que, nos casos endêmicos até, existe também infecção pelo Epstein-Barr vírus. Mas não se sabe muito bem como o Epstein vai fazer isso aqui. Ele tem células também monótonas, a aparência, né? As células tumorais, um tamanho intermediário. O núcleo também pode ser oval, pode ser redondo, pode ter vários nucleolos. O citoplasma pode ser bem escasso. E ele tem uma taxa grande de apoptose, certo? Apoptose e proliferação. Isso é característico. E aí, o que acontece? A gente vai ter muito macrófago com fragmentos de núcleo que o macrófago fagocitou. Esse macrófago é benigno, tá? E ele tem um espacinho claro entre eles. Então, a gente diz que tem o padrão de céu em céu estrelado. Porque ele tem a taxa essa de mitose muito alta, proliferação, apoptose, e os macrófagos vão pegar os núcleos ali, os restos dos núcleos. Muito bem. Ele expressa IgM, CD19, CD20, CD10, BCL6. Tudo muito parecido. E afeta principalmente adultos jovens. Aqui pode afetar a criança. Pode afetar a criança e ele pode ter como manifestação massa maxilar ou massa mandibular. Pode comprometer sítio extra-nodal, certo? Pode ter tumor, no caso, abdominal. E ele tem um crescimento rápido, né? Por isso até que ele tem bastante mitose. Às vezes aqui vocês estão vendo o céu estrelado, né? Que é o macrófago com restos de núcleo e uma área mais clara em torno dele. Então, a gente diz que o céu está estrelado. E o aspecto que a gente chama monótono é porque a gente tem células, tá? De tamanho parecido, com núcleo bem uniforme. E todas são assim, né? A gente tem um índice mitótico bastante alto. Mitose, 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 sabe? Ele é agressivo, né? Então, por isso que a gente diz que no linfoma de Burkitt a gente tem o padrão de céu estrelado. Pela alta taxa mitótica e o engolfamento pelos macrófagos. Os macrófagos são benignos, tá? Não me esquecendo. Muito bem. E aí, pessoal, vem o linfoma Linfo-plasmo-cítico ou plasmo-citário, tá? Esse é um linfoma que dá em idade mais avançada. Ele também tem pequenas células, mas ele pode ter células que lembram células plasmo-citárias, tá? A gente pode fazer PAS no citoplasma, vai aparecer o corpúsculo de Rússia, eu não sei se vocês lembram, né? É um depósito proteico, ou no núcleo, que é o corpúsculo de Döschter. E ele tem o comprometimento, né? De vários órgãos, linfonodos, barras, fígado. Os sintomas são os mesmos e a sobrevida é curta, de quatro anos, tá? E aqui tá ele, com a diferenciação, aqui é uma medula, né? Plasmo-citária, que a gente vai ter. E aí, a gente vai depois retornar na segunda parte com o linfoma de Hodgkin. E aí, Abertura